Oiê! Bora lá aprender a fazer bolo de cenoura. Acredita que ainda não tinha nesse canal, mas agora tem. E não é qualquer bolo de cenoura. Ele já sai recheado. Isso! Recheado. E a cobertura, gente, é uma perdição. Já que é pra dar bolo de cenoura, vamos dar o melhor. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Leonel e você tá aqui na minha cozinha comigo. Bora lá pros ingredientes? A panelinha já tá aqui esperando. Nós vamos começar pelo recheio, porque enquanto ele esfria, a gente já vai bater o bolo. O que eu tenho aqui? Duas latas de leite condensado, uma de creme de leite. Aqui eu tô usando chocolate em pó, 50% cacau e manteiga. Pra massa, tenho aqui açúcar, óleo, a cenoura, os ovos, o fermento em pó e a farinha de trigo. E pra cobertura, tenho chocolate e creme de leite. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o recheio. Não, deixa eu ligar depois, né gente? Vamos lá, vamos começar aqui pelo recheio. Fica bom demais esse bolo que você vai cortar e já tá recheado. Bom, hein gente? Bom, vocês vão gostar. E é rápido, é fácil de fazer. Não é uma receita complicada, não. Vamos colocar tudo aqui na panela pra começar. O creme de leite já foi. Agora as duas caixinhas de leite condensado. É um brigadeiro, gente. Isso aqui na realidade é um brigadeiro, só que a gente vai deixar um pouco... O ponto vai ser outro, pra não ficar tão duro. O chocolate em pó. Não é achocolatado. Tô usando chocolate em pó mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês qual que eu tô usando, gente. Deixei até aqui, ó. Tô usando aqui o do padre. Tão vendo? Esse aqui que eu tô usando. Tão vendo aqui, ó? 50% cacau. É outro sabor, hein? É outro sabor. Se não tivesse, quiser usar o achocolatado, não tem problema. Mas aquele ali é mais saboroso. E manteiga. Vamos colocar. Deixa eu tirar essa babunça daqui, pra gente já começar a fazer esse recheio. Vamos acender. E agora vamos fazer. Esperar. É rapidinho isso daqui. Ó, tá começando a engrossar. Tão vendo? Ó, começando a engrossar. Mas ainda tá longe, hein? Tá longe. Só tô mostrando pra vocês. Já tá um cheirinho bom. Já tá no ponto. Vou desligar. O que eu quero falar pra vocês? Gente, não é o ponto de brigadeiro. O brigadeiro você tem que deixar apurando um pouquinho mais. Não pode ser tão mole e nem no pão de brigadeiro. Deixa eu pegar uma outra colher e mostrar pra vocês. E outra coisa. Isso aqui não pode parar de mexer, hein, gente? Até dar o ponto, tem que ficar mexendo pra não empelotar. Deixa eu mostrar com outra colher aqui pra vocês, ó. Vira o ponto, né? Porque a hora que ele esfriar, ele vai endurecer um pouco mais. Entendeu? Deixa eu tirar daqui essa colher. Deixa eu só dar outra mexidinha aqui. E ele vai endurecer um pouquinho mais. Então, já vou deixar esfriar. Deixa eu colocar aqui. Gente, essas alças aqui que não esquenta, é tudo de bom. Meu Deus, que coisa boa. E lembrando vocês que o link tá aqui embaixo dessa panela maravilhosa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar a bater a massa do bolo. Enquanto esfria, a gente já bate essa massa. Combinado? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já tá frio. E olha aqui, tão vendo por que que não pode cozinhar muito? Olha aqui a textura que fica. Tão vendo? Se cozinhar muito, vai ficar muito duro. Ó. Agora deu pra ver direitinho, né? Ó. Viu? Essa é a textura certa. Então, vamos bater. Gente, vocês já fizeram o bolo ou já comeram e falaram, nossa, meu bolo ficou embatumado, ficou parecendo um pudim? Já? Eu já fiz. E até descobrir o que que era, demorou. É a quantidade de cenoura que você coloca. Colocou muita cenoura, seu bolo vai ficar parecendo um pudim. Se você gosta dessa textura, não tem problema. Coloca o modo de cenoura. Eu não gosto. Eu gosto dele mais fofinho. Entendeu? Então, aqui embaixo na descrição tá a quantidade certa. Eu usei nem duas cenouras. Eu usei uma cenoura e meia, cortei em cubinhos. Estão vendo? Aqui cortei em cubinhos. Tá? E usei mais ou menos uma cenoura e meia. Mas tem o peso. Deixa eu colocar primeiro aqui os ovos, gente. Vai ser mais fácil pra bater. Vamos colocar primeiro os ovos. Aqui. Deixa eu colocar aqui. O óleo. Tô usando óleo de soja, mas você usa o que você tá acostumado a usar. Combinado? Isso. E já vamos colocar a cenoura também pra bater. Vamos bater? Bate bem, pra ficar bem trituradinho. Vamos lá. Pronto. Bem batidinho. O que eu quero mostrar pra vocês? Eu já untei aqui, enfarinhei, tá? A nossa assadeira. Tem a medida dela aqui na descrição do vídeo. Então já tá untadinha. O que nós vamos colocar aqui agora? Vou colocar farinha. Deixa eu ir colocando aqui pra trás. Deixa eu já tirar esse liquidificador, gente. Que eu sou baixinha e ele me tampa. Deixa eu colocar aqui. A farinha. Já vou colocar o açúcar. Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco não cabe mais nada. E vamos colocar aqui a nossa mistura. Vamos colocar. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar. Deixa eu colocar essa bagunça aqui. Vamos mexer agora. Pra depois a gente colocar o fermento. Pronto. Já tá mexidinho. Vamos colocar agora o fermento em pó. Vamos colocar. Mexer. E já colocar metade dessa massa aqui na assadeira. Massa linda, né, gente? Que linda, linda, linda. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu mexi o fundo. Parece que eu não mexi muito. Mexer. Então vou colocar metade agora. Isso. Será que tá metade? Acho que tá, né? Vamos colocar o nosso recheio? Vamos colocar o nosso recheio agora. Não coloca, gente, muito na bordinha, tá? Pra não acontecer dele grudar aqui na lateral. Então deixa um espacinho. Vamos colocar o nosso recheio. Isso é bom demais. Põe tudo, hein, gente. Põe tudo. Raspar tudo aqui. Vamos raspar tudo aqui. um pouquinho ainda, tem mais um pouquinho, vou tirar tudo vamos colocar o restante da massa, deixa eu puxar um pouquinho aqui que eu tô achando que eu podia ter ido mais um pouquinho fiquei com tanto medo aqui de grudar tudo aqui deixa eu puxar mais um pouquinho mas deu, vamos colocar o restante e vamos para o forno agora já vamos preparar a nossa cobertura tampa tudo isso aí gente, tampa tudo pronto, 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 deixa eu pôr aqui ó, deixa eu dar só uma batidinha vamos lá para o forno o bolo já ficou pronto, não foram só 50 minutos, eu deixei 60 minutos, tá? precisou vamos lá tirar o bolo e vamos fazer a nossa cobertura pronto, deixa eu tirar essa luva e nós vamos fazer a ganache, gente, vocês estão vendo que ele deu uma afundadinha aqui? é a dona ansiosa aqui gente, é a dona ansiosa, ó, estão vendo todos esses furinhos aqui? ansiosa aqui, abriu o forno várias vezes, mesmo tendo aberto depois da metade do tempo ele deu aqui uma afundadinha entendeu? mas, o que eu quero falar para vocês? vamos começar a fazer a ganache mas o que nós vamos colocar aqui? nós vamos colocar para ferver o creme de leite é o jeito mais fácil que tem para fazer nós vamos deixar ele aqui esquentar a hora que ele começar a ferver, a gente desliga e coloca o chocolate deixa eu mostrar para vocês o jeito que eu compro, ó, estão vendo essa pastilha? é bem mais fácil para derreter, eu prefiro comprar, eu vou mostrar para vocês a embalagem, deixei até aqui eu já compro, ó, estão vendo? essa daqui, ó, eu compro essa embalagem e sempre tem aqui na minha casa e é muito mais fácil e mais barato também, gente, fica bem mais barato comprar pacote assim, tá bom? não pode ferver, quando começar a ferver você desliga então, acho que está quase, acho que está quase no ponto está quase ó, estão vendo que está formando as bolinhas aqui em volta? eu acho que já está na hora da gente desligar então vou desligar isso vira aí, né? então vamos desligar e vamos mexer agora o nosso chocolate deixa eu colocar aqui vamos mexer isso já derreteu, estão vendo aqui? ó que textura mais linda que fica, gente ó prático desse jeito, né? super prático, eu amei eu amei, não tinha feito ainda desse jeito gostei, viu, Renan? então vamos lá, vamos colocar aqui agora no bolo deixa eu pegar uma colher para a gente ir puxando vamos puxar para pegar em tudo ó puxar, gente, puxa tudo aí nossa, mas está um cheiro bom que vocês não tem noção do cheiro que está aqui na cozinha que delícia deixa eu colocar mais um pouquinho deixa eu colocar vamos lá ê, bagunça, hein, dona Wilson vamos lá ó agora vamos cortar para ver esse bolo recheado com essa ganache maravilhosa hein? olha que perdição essa cobertura, gente vamos pôr tudo vai embora, hein que tem beijo, hein nada de ir embora, hein vamos ver como é que ficou dentro desse bolo agora já está bonitinho vamos para a melhor parte que é provar essa delícia ó está macio está macio vou pegar uma parte do meio que eu gosto mais, gente vamos lá vou cortar tudo, gente já vou deixar tudo cortadinho que daí todo mundo aqui da equipe já come está macio demais olha só a bagunça que eu estou fazendo, gente olha a bagunça olha a galera aqui, gente por isso que eu já estou aqui cortando vamos lá agora vamos pegar a nossa parte recheada aqui, hein ai, mas eu estou achando tão ruim com esse aqui eu vou tentar tirar com uma outra colher, gente não estou segura para tirar com esse aqui vamos tirar com essa colher aqui aqui vamos tirar descolar tudo lá do fundo hã? e vamos subir ó deixa eu pegar outra colher, gente vou pegar uma faquinha mesmo ó gente ó a cara de frustrada o recheio desceu esse recheio era para ficar aqui no meio não, estou frustrada vou até tirar outra aqui que eu estou frustrada como assim? como assim o recheio desceu? vou pegar outro aqui ó dá para ver bem aí? ó, ó, ó mas eu esperava esse recheio mais no meio não esperava ele lá embaixo mas eu vou mostrar para vocês assim mesmo deixa eu mostrar só para vocês ele desceu confesso que eu não sei porque ele desceu era para ele ter ficado no meio ó, estão vendo aqui a camada? mostra aqui estão vendo aqui a camada, ó do recheio? super macio deixa eu lavar minha mão gente, ó puro recheio aqui deixa eu mostrar para vocês ó, super macio não está aquele bolo embatumado que eu falo que eu não gosto eu gosto dele fofinho assim macio e eu vou ter que provar essa delícia aqui agora, gente eu vou ter que provar desceu o recheio mas eu vou comer esse recheio que está lá embaixo ó vamos lá comigo ó ó esse recheio ó ó hã? mas quero pegar com tudo pera vou provar primeiro o recheio gente, que sabor bom de brigadeiro com o bolo de cenoura meu Deus e agora vou pegar com os três aqui pera vou pegar aqui com os três, hein vamos lá vamos pegar aqui vamos pegar com tudo que tem direito aqui agora agora sim, ó a cobertura olha isso ó com a cobertura e com o recheio humm gente, que negócio bom vou comer mais um pedaço humm bom demais humm gente, o recheio fica molhadinho cremoso sensacional só não sei porque ele ficou embaixo era pra ele ter ficado no meio mas tá valendo, gente façam porque é bom demais vocês não tem noção do sabor que tá isso aqui nossa, que negócio bom e olha o que eu aprontei, gente deixei tudo feio mas vamos lá bora lá pros beijos eu quero mandar um beijo especial hoje pro Renan que foi ele que ensinou a ganache apesar dele não ter tido coragem de aparecer aqui ele é tímido, gente mas um agradecimento especial pra você Renan que tá aqui comigo e um beijo também quero mandar beijo pra mais três pessoas aqui que é pra Sara e a Dona Florina a Sara é a cuidadora da Dona Florina um beijo ela falou que se não me engano a Dona Florina tem 92 anos e elas me assistem ali juntos um beijo pra vocês Admir de São Luís do Maranhão Francisca Maria de Colônia do Piauí e Cleonice de Limeira falei que era três beijos mandei mais, né? gente, um beijo nada de embora se você ainda não é inscrito no canal faz sua inscrição deixa o like aciona o sininho pra receber todas as notificações segue também nas redes sociais lá eu conto tudo meu dia a dia tá? deixa os recadinhos vocês sabem que eu gosto de responder vocês combinado? e obrigada pelo carinho viu? você, ó sou apaixonada por vocês muito obrigada pelo carinho um beijo, gente beijo, beijo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau